Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e nesse vídeo, manos, vou mostrar pra vocês os locais exatos de todos os 17 personagens que chegaram agora no início da temporada 7, tá? Lembrando que, né, ao longo dessa temporada, outros personagens podem ser adicionados, então caso isso acontecer, eu sempre vou estar, né, deixando um comentário fixado, né, falando os locais dos novos personagens, se eles chegarem no jogo, tá? Enfim, né, pra começar então, eu sempre, né, vou falar em ordem, falando do personagem número 1. Aqui em via do varejo, manos, nessa parte aqui do armazém, a parte de cima aqui da cidade, vocês podem encontrar o abstrato, ele fica, né, mais ou menos aqui nessa área do armazém, pelo lado de fora. O personagem número 2, mano, se encontra bugado no momento, tá? Isso sempre acontece, sempre tem um personagem bugado, né, no início aí da temporada, então assim que o bug, né, for solucionado o personagem de fato, né, se encontrar no mapa pra gente poder desbloquear, eu vou colocar o local dele aí no comentário fixado. Então dá uma olhada aí, né, dependendo do dia que você estiver assistindo o vídeo, caso o bug, né, já tenha sido solucionado, eu vou deixar o local no comentário fixado, tá? O coelhão do passe de batalha, manos, vocês encontram aqui na ilha do farol, tá? Ele fica aqui, circulando essa casa, só que tomem cuidado porque ele quer te matar, tá? Então, se você chegar perto dele, ele vai dar alguns tiros em você, ó, ele tá exatamente aqui embaixo e, ó, ele vai querer me matar, o cara é safado, mano, aí, ó, então tome cuidado, ele acabou de me matar, mas, enfim, vocês encontram ele aqui na ilha do farol. A Sunny vocês encontram aqui na costa convicta, ela fica, ó, geralmente aqui perto da sorveteria, tá? Bem fácil de você encontrar ela. O Jones e do Bunker fica localizado nessa cabana de madeira, tá? No sul do mapa, abaixo aqui da cidade da cordilheira, ele fica, ó, sempre aqui dentro da cabana, é bem de boas vir aqui e desbloquear ele. O Moitinha, manos, que é o famoso, né, guarda da moita, vocês encontram, ó, aqui no centro do mapa, só que um detalhe, ele não fica num local específico, tá? Tipo, aqui eu encontrei ele um pouco acima aqui, né, dessa craterinha, mas ele fica circulando, tá? Então você pode encontrar ele às vezes aqui, às vezes aqui, mas eu encontrei ele aqui nesse caso, geralmente ele fica aí em cima, tá? Mas, enfim, é um personagem um pouco mais chatinho de você encontrar, mas o guarda da moita, né, sempre tá aqui circulando o centro do mapa. A próxima personagem, manos, que é a garota Papo Firme, vocês encontram aqui no lago Bayacura, tá? Do lado direito aqui de Alameira Arborizada, bem de boas, ela fica aqui dentro dessa casa. Na doca desleixada, aqui bem na frente do local, né, vou dizer assim, vocês podem encontrar, ó, circulando aqui por essa área, outro personagem aqui na cadeira, que é o Joey, tá? Então é só vir aqui. O fazendeiro, manos, pode ser encontrado bem aqui, ó, do lado direito do complexo da colheita, do outro lado do rio. Ele fica nessa casa, né, onde ficava o fazendeiro do aço aí, temporada passada, então é só vir aqui e desbloquear ele também. No lago da preguiça, manos, vocês podem desbloquear a moneta, ó, ela fica exatamente nessa casa, aqui do canto direito da cidade, é só vir aqui e desbloquear. Aqui nessa nova estação, manos, colocada no mapa nessa temporada, vocês podem encontrar a perita, tá? Ela fica aqui, ó, entre Penhasco Praia, no Chaminé Chamuscantes, fica bem no meio aqui, bem fácil de você encontrar. O Rick, manos, vocês encontram aqui no centro do mapa, ó, nessa base IO, só que tomem cuidado porque aqui você vai encontrar vários capangas, mas enfim, o Rick, ele sempre tá aqui na parte de cima, é só você cair aqui em cima que você encontra ele, né, pode conversar tranquilamente. O próximo personagem vocês encontram aqui perto da ponte amarela, do lado direito da cidade da cordilheira, mas tomem cuidado com ele porque ele pode te matar, tá? Se você chegar perto dele, começa a atirar, então tome cuidado com esse personagem, mas ele fica localizado exatamente aqui, beleza? A recruta, manos, vocês encontram aqui nessa estação IO, que fica aqui na frente da doca desleixada, perto mais ou menos aqui de via do varejo também. Ela fica geralmente aqui na parte de cima, tá? Da construção principal. Aqui no bunker, manos, do lado da toca do gato, ó, onde eu estou marcando, vocês podem encontrar outro personagem, que é o Forças Especiais, é só vir aqui, né, falar com ele também. Essa próxima personagem vocês desbloqueiam aqui no Pântano Gloop, beleza? Fica aqui no sul, ó, abaixo do Pântano Gloop, ela fica sempre aqui ao redor dessa casinha, tá? Então, só mostrando aqui pra vocês, eu sei que é difícil, né, se localizar no Pântano Gloop, mas ela fica exatamente aqui. Aqui no complexo da colheita, manos, nesse galpão maior aqui, vocês vão encontrar a doutora, tá? Só que um detalhe, ela tem muitos capangas, tá? Então, tome cuidado ao você entrar nesse local. Aqui você vai encontrar vários capangas, ó, tem até essa câmera aqui, que vão querer te matar, tá ligado? Então, tome cuidado, ó, ali tem outro capanga, e aqui, né, você vai desbloquear a doutora Sloane. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela, pra mostrar aqui pra vocês. Ela geralmente fica na parte de baixo, tá? Então, você tenta acessar a parte de baixo. Deixa eu matar esse capanga aqui primeiro. Beleza, matei o capanga. E eu vou dar um sacode nele, né, pra procurar, então, a outra personagem. Ó, ela tá na parte de baixo, ó, ela tá exatamente ali. Ela é o chefe, então, tome cuidado, tá? É aqui se acessa a parte de baixo. Eu vou morrer pra ela, manos, só pra desbloquear a personagem, mostrar pra vocês. Ó, ela tá aqui. Vou dar um tiro nela, beleza? Ela se teletransporta. Então, aqui você encontra essa personagem. Então, é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, tá? Então, é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!